Eu estou trazendo esse pedido com a fundamentação que nós já de alguma forma expusemos ontem no sentido de que o senador ele não tem hoje qualquer compromisso com o projeto partidário do PSB no Estado do Maranhão. Eu estou no PSB, já temos aí quatro anos juntos no PSB, fui eleito deputado estadual do PSB e ao longo desse período nós já tivemos diversas reuniões de executiva, diversas reuniões de diretório, congresso estadual, esse aqui é o segundo que a gente participa e nós nunca tivemos a presença sequer do senador nas reuniões do partido. Se não fosse apenas isso, hoje ele não segue mais a orientação do PSB nacional e muito menos do PSB estadual. O PSB do Maranhão está aqui e acabou de decidir que vai apoiar a reeleição do governador Flávio Dini. Enquanto isso, o senador adota uma postura como se ele tivesse sido eleito pela oposição, pela oligarquia Sarney, quando ele foi eleito por nós, por todos nós aqui e principalmente o governador Flávio Dino, que sem o apoio do governador Flávio Dino, ele não teria sido senador da república. Então, uma postura como essa que expressa a ingratidão, a infidelidade, a falta de respeito, eu acho que este Congresso não pode tomar uma decisão mais importante do que anunciar para o Maranhão que o PSB, reunido na sua instância maior, na sua instância máxima, decidiu e para o Brasil, decidiu democraticamente pela expulsão deste senador que não representa o Maranhão e não representa o Brasil. Esse é o meu pedido à mesa, que eu quero que seja submetido à votação, que seja feita votação com o crachá. E quero dar oportunidade aqui a qualquer militante, dirigente, que discordar, que venha colocar suas razões e que a gente tome essa decisão pela convicção de cada um de nós e pela soberania desse Congresso, que é a maior instância do partido no Estado do Maranhão. Muito obrigado aos congressistas. Fora Roberto! Aproveita a desigualdade! Fora Rocha! Aproveita o grande milite! Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan.